Legal, daqui a pouco tem muito mais aí do Metropolitano, inclusive com o link ao vivo em frente ao CT no bairro Fideres. Fique ligado porque o Marcílio Dias vai fazer companhia ao Metropolitano no ano que vem na Série A. Também por ter produzido uma grande vantagem no jogo de ida, o time ficou com a vaga mesmo depois do empate com o Fluminense de Joinville. Maior público da competição, 4.572 pagantes estiveram no estádio Ercílio Luz. E o Marcílio Dias, apoiado pela torcida, abriu o placar com Abner. É, mas o valente Fluminense de Joinville empatou com Edinho e virou a partida com Ercílio. O resultado ainda não era suficiente, o Fluminense precisava de mais dois gols. Aí Abner de novo foi na rede para decretar o placar final. Marcílio Dias 2, Fluminense 2 e a festa da torcida pela volta do marinheiro. A primeira divisão em 2019, ano do centenário do clube náutico Marcílio Dias. Eu acho que o principal objetivo era colocar o Marcílio no centenário na Série Elite. Conseguimos, foi bonito, o torcedor foi lindo, quase 5 mil pessoas. A festa que fizeram, acreditaram, nós mostramos que é um futebol eficiente, não conseguimos a vitória, mas fomos determinados. O Metropolitano continua comemorando muito o acesso, mas também já projeta a final contra esse Marcílio Dias. Os jogadores receberam folga merecida esta manhã e à tarde já voltam ao batente. Nós vamos até o CT, Romeu Gheorghe, na Guilherme Scharf e no Fidelis, repercutir com o Rômulo Balbinotti um pouco mais da importância dessa conquista. Boa tarde, Rômulo, trazendo as informações para a gente direto lá do bairro Fidelis. Fala, Rômulo. Boa tarde, Emerson. Boa tarde ao pessoal ligado aqui do Balanço Geral. Realmente, o Lado Verde está em festa nesta segunda-feira com o retorno do Metropolitano à Série A do Campeonato Catarinense. Ano que vem, Chapecoense, Figueirense, Havaí, Joinville, os grandes do estado, Criciúma, vão passar aqui por Blumenau. E eu estou ao lado aqui de dois responsáveis por esse acesso. É claro que o time todo fez sucesso nesta campanha, mas eles foram importantes também. O Igor, goleiro, e o William Paulista, artilheiro da competição. Vamos conversar um pouquinho com o Igor primeiro? Muito do acesso passou pelas suas mãos também, né? Boa tarde. É, boa tarde. Com certeza, mas a gente tem que destacar a união do grupo, né? Compartilhar o acesso com todo o grupo. Então, é muito bom ver o Metropolitano à Série A do ano que vem. Pois é, o time começou com uma certa desconfiança, principalmente a torcida não estava muito confiante no início. Aí, quando chegou o Marcelo Mabilha, parece que o negócio andou, né? Com certeza. A gente não teve um início muito bom, fazendo só dois pontos de 12 disputados. Mas, com a chegada do professor Mabilha, foi acertado só os ajustes e a gente conseguiu dar a volta por cima. E a festa foi grande ontem? Com certeza, né? A gente tem que comemorar, porque não é todo dia que um clube, quando o Metropolitano, volta para a Série A. Deixa eu pedir licença para o Igor para conversar também com o William Paulista, porque você chegou e aí conseguiu resolver o problema ali da falta de gols, né, William? Boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de poder estar fazendo parte desse grupo. Faz um bom tempo, assim, que eu não trabalhava com um grupo, assim, tão novo, né? E estou muito feliz de poder conquistar o acesso e poder ter feito os gols aí e estar na briga pela artilharia. Pois é, você está no parê para terminar a competição como o artilheiro. Agora tem mais dois jogos pela frente, né? A festa foi grande em função do acesso, mas vocês querem o título também, né? Sim, o primeiro objetivo era o acesso, né? Agora nos deram essa oportunidade de subir, então agora vamos em busca do título. E eu acredito que, acho que a festa já ficou para trás ontem, né? Acho que hoje, daqui para quarta-feira, o foco é só o título e a gente vai em busca desse título, sim. Hoje à tarde já tem treino, né? Porque quarta-feira é o primeiro jogo aqui em Blumenau. Sim, já vamos nos preparar para a final e se Deus quiser vamos ser campeão. Você fica para o ano que vem, já existe uma negociação? Ninguém falou nada, estou esperando. A expectativa é essa? Eu gostei, cidade boa, clube excelente, não tenho o que falar assim do clube. Me recebeu muito bem, a diretoria, a comissão. Eu só tenho a agradecer e se vier me convidar, eu acredito que eu fico. Tá certo. Muito obrigado, William Paulista, artilheiro da equipe, o Igor Goleiro, falando sobre esse acesso do Metropolitano para a Série A do Campeonato Catarinense. Eu volto com você aí no estúdio, Emerson. Valeu, obrigado, Romulo Balbinauti, pela participação direta do CT lá no bairro Fidelis. Igor, importantíssimo, fez um defesaço no final, porque se o Camboriú faz 3x1, o Metropolitano não garantiria o acesso, o Camboriú ficaria com essa vaga junto com o Marcelo Dias. William Paulista chegou, é o artilheiro da competição. Oito gols ao lado do Flávio Paulino, do Neilson. Jogadores do Camboriú não vão jogar mais e o William tem dois jogos contra o Marcelo Dias para se tornar artilheiro. É claro que vem toda a projeção pela frente, tem Copa Santa Catarina, tem a primeira divisão, mas o Metropolitano tem que brigar, é por esse título, é importantíssimo. Primeiro jogo é quarta-feira, confirmado, oito e meia aqui no estádio do SESI e a diretoria confirmou também o preço dos ingressos. Trinta reais antecipado e quarenta na hora. Houve uma alteração, é verdade, mas a diretoria precisa faturar, porque nos dez jogos disputados em casa, teve prejuízo em oito. Um pouquinho de lucro contra o Blumenau no Clássico e o Marcílio Dias. Postos à disposição dos tradicionais, ingressos à venda a partir, portanto, de amanhã, nove horas da manhã. Trinta antecipado e quarenta na hora. A bola rola, então, na quarta-feira, oito e meia da noite.